O 11º Batalhão anuncia hoje a prisão de um líder de grupo criminoso atuante na região de Manhã Sul, responsável por ser mandante de vários crimes de homicídio e também de vários delitos relacionados ao tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos na cidade. O objetivo dessa operação, realizada em conjunto com o BOP do Rio de Janeiro e Subsecretaria de Inteligência, também do Estado do Rio de Janeiro, além da inteligência do 11º e do Ministério Público, que coordenaram todos os trabalhos, é prevenir a incidência de crimes de contravida, principalmente no município de Manhã Sul. Esse cidadão foi preso na manhã de hoje, após intervenção do BOP, inclusive com troca de tiros, na cidade do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, após informações repassadas pela nossa inteligência do 11º Batalhão. A Polícia Militar tem os grupos criminosos da cidade de Manhã Sul todos mapeados. Esse indivíduo figurava como uma liderança importante nesse organograma do crime. Além de participar como mandante e também cooptar menores, recrutar pessoas, indivíduos vulneráveis também ao tráfico de drogas para a prática de homicídios, ele também conseguia com muita facilidade articular os crimes, conseguindo arma de fogo, também veículos, determinava furto, roubo de veículos para que fossem praticados esses crimes aqui na cidade. Então a gente acredita que retiramos de circulação uma peça importante para que possamos fazer a prevenção desses crimes aqui na cidade de Manhã Sul. O nome da Operação de Estudo, Operação Jeremias, a gente mostra com mais essa prisão e com a prisão também do outro indivíduo, que é de outro grupo criminoso, que não existe local no mundo em que a nossa inteligência do 11º Batalhão possa chegar para prender os indivíduos que tentem trazer a intranquilidade para a nossa comunidade. Isso já não é de hoje, já vem de tempos, a força da nossa inteligência, em conjunto com o Ministério Público, com apoio também da Polícia Civil, do Poder Judiciário, todos os órgãos envolvidos, a gente demonstra a nossa força e que o nosso braço alcança qualquer lugar do país, e se precisar até do mundo, através das tecnologias que nós temos disponíveis hoje para fins de inteligência. Sobre a continuidade das ações relacionadas aos homicídios, é importante destacar que a gente, essa semana, já tem uma ocupação em tempo integral em pontos da cidade, pontos estratégicos, esses pontos definidos com horário, local e com a participação de todo o comando do 11º Batalhão, tanto da companhia da 7-2, quanto do setor de inteligência, para que a gente possa estar no local certo, na hora certa, para prevenir delitos de homicídio. Então, essa ocupação já acontece desde terça-feira, na última terça-feira, após aquele homicídio que nós tivemos lá na Rua do Triângulo. Então, em pontos da cidade, nós estamos com ocupação em tempo integral da Polícia Militar, fazendo essas operações. Além disso, nós temos, eu posso afirmar aqui, que o 11º Batalhão, ele está um passo à frente da criminalidade, a gente tem informações e mapeamento de todos os grupos criminosos, e a gente vai atacar os alvos prioritários com operações, além da ocupação em tempo integral. A gente vai convidar aí, mais uma vez, as equipes do Batalhão Rotam, da Comave, que é o nosso comando de operações aéreas, e aí para trazer as aeronaves, para estar fazendo esse patrulhamento junto conosco, preventivo, e conseguir trazer para a Manhã Sul tranquilidade, que merece. Eu falo que nós seremos implacáveis contra a criminalidade no município. Não tem espaço aqui, a não ser para a tranquilidade da nossa comunidade, das pessoas de bem. A Polícia Militar, ela tem as informações necessárias para executar um bom trabalho, ela vem realizando um bom trabalho, e ela está com alvos prioritários, e a gente vai continuar realizando as prisões, e tudo que precisar ser feito para reduzir a incidência de crimes e homicídios, a gente vai estar fazendo com muita qualidade, entregando para a comunidade um melhor serviço de segurança pública que a gente possa entregar.